E aí galera, hoje eu recebi pelo correio essa encomenda que eu tinha comprado pela OLX Que foram 3 bonecas mais o playset da Draculaura Que eu paguei 150 nele né, pelo OLX Nele veio, eu já abri ele porque tava muito bem embalado e eu não ia conseguir abrir pelo vídeo Então eu já deixei ele aberto Nele veio a Draculaura Dead Tired com o playset dela Completinha Com tapa-olho Aqui veio alguns acessórios, mas é todos de Barbie Veio um troféu da Barbie, um perfume da Barbie Um secador de cabelo, um porta-retrato, duas bolsas e um colar Não veio nenhum acessório do coffin mesmo né, da cama Não veio nenhum dos acessórios, nem a xícara, nem o pirizinho O playset também tá em bom estado Mesmo eu já tendo ele Vieram pra mim duas Draculauras Scaries Uma completa, sem a bolsa né, só com o sapato E os brincos E uma outra sem sapato Mas também com a roupa completa E com os brincos, mas sem sapato, sem a bolsa Eu vou, o cabelo dela tá bem detonadinho né, porque é uma doll usada que eu comprei Então o cabelo dela tá bem detonado Mas eu vou dar uma arrumada no cabelo delas E arrumar bem, trocar tua roupa delas, colocar algumas roupas extras de Draculaura que eu tenho E eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês Um review da... Um... Um vídeo de boil wash Vou ver se eu consigo gravar pra vocês, pra mostrar pra vocês como eu faço Vou aproveitar que chegou essas dolls, tem um cabelinho bem detonadinho Vou ver se eu posto Também vou ver se mais tarde eu consigo postar o review da Madeline Hatter Não sei se eu vou conseguir postar hoje Mas provavelmente mais tarde eu consiga Então pessoal, essa foi a minha encomenda que eu recebi hoje Tchau e até o próximo review Tchau e até o próximo vídeo